E aí pessoal, tudo beleza? Tô aqui secado de caixas porque hoje é dia de montar PC Gamer. Na verdade o Luiz lá de Santo André, ele tinha um computador Phenom, que ele já tinha dado uma melhorada ali e resolveu repaginar esse PC aproveitando algumas peças. Praticamente é um PC novo, ele vai aproveitar aqui uma RX 560 que ele já tinha, até sobrar uma grana pra comprar uma placa de vídeo melhor. Uma fonte da Corsair VS600 que é uma fonte joinha, dá pra colocar aqui até uma 3060. Então é uma RX 6600 de boa. E vai aproveitar um SSD SATA aqui da SanDisk de 512GB. E o restante das peças, todas novas aqui, ele vai de AMD Ryzen. Vem comigo aqui conhecer todas as peças desse PC Gamer, show de bola! Terminou de montar o seu PC aí, tá com o Windows sem ativar, digita aí ver e clica aqui ver se o Windows tá ativando. Tá lá sem a chave, não vai usar crack aí, deixar seu Windows aí inseguro. E comprar no site da Microsoft, esse preço não dá não! Entra aqui na GVGmal, já tá no precinho bacana aqui o Windows 10 permanente. Também ativa o Windows 11, faz a sua conta, clica aqui em comprar agora, já tá no precinho bacana. Mas coloca o cupom PR25 aí, pra ter 25% de desconto. Agora sim, pressão bacana, olha aí que preço legal! Licença permanente do Windows 10 Pro, tem o Office profissional também aí, chave vitalícia. Clicou aqui em comprar, vários métodos de pagamento aqui, incluindo cartão de crédito, boleto e tudo mais. Acesse a sua conta, clica aqui em ver a chave, digita SLUI, coloca a chave do Windows aqui, ativa. E agora é só alegria, tá aí o Windows 10 original. Lembrando que essa licença também ativa o Windows 11. Aproveita o cupom aí, PR25, link aí na descrição. Agora não tem desculpa pro seu Windows, não está legalizado, tudo certinho, bacana. Vamos lá, aqui o dono da máquina vai sair de um Phenom, que é um processador já antigo aí, obsoleto, pra fazer aquele baita upgrade na máquina, que vai mudar aqui pra um Ryzen 7 da série 5000. Olha ele aí, o Ryzen 5700X, um processador muito forte, com 8 núcleos, 16 threads, 4.6 GHz de clock máximo, 3.4 GHz de clock base. Um processador da AMD que eu recomendo bastante, pra ter uma longevidade, já que ele tem 8 núcleos, 16 threads. E é um processador extremamente frio, processador show de bola aqui, pra tirar o Phenom antigo aí, aposentar ele de vez, e entrar aqui um Ryzen da série 5000, placa-mãe pra esse processador aqui, o cliente foi com uma placa-mãe da ASUS TUF Gaming B550M, plus placa repleta de recursos com chipset intermediário, já pronta aqui pro Windows 11, suporta o Ryzen 5000, plaquinha show de bola. E pra arrefecer esse Ryzen 7 aqui, ele escolheu aqui um sistema de refrigeração líquida aqui da Superframe, o Isengard, um watercooler de 240mm, com espelho aqui na bomba, com aquele fundo infinito, que dá um efeito bem bacana RGB, o watercooler com excelente custo-benefício, eu tô deixando o link de todas as peças aí na descrição. Ele vai aproveitar aqui do projeto anterior, ou seja, do Phenom, que ele já tinha uma fonte da Corsair, de 600W, aqui ó, VS6000, fontezinha show de bola, então vamos aproveitar a fonte, por que não? Vai aproveitar também, por enquanto, uma placa de vídeo da PCS, que ele tem uma Radon 560, é uma plaquinha bem simples de entrada, mas tem 4GB de VRAM, e pro que o cliente joga tá de bom tamanho, tem um desempenho similar ao vídeo integrado, mas como o cliente já tinha essa placa, em vez dele comprar um 5700G, por exemplo, pra usar o vídeo integrado, aproveita a plaquinha, aproveita a memória de vídeo, não precisa compartilhar da memória RAM, e vai pra um Ryzen aqui mais moderno, com suporte a PC Express 4.0, pra um upgrade futuro. Então, vai aproveitar a plaquinha de vídeo, e vai aproveitar também o SSD que ele já tinha aqui, SATA da SanDisk, mas vai acrescentar na máquina mais capacidade de armazenamento, aqui ó, ele aqui ó, um NV2 da Kingston, um SSD NVMe do tipo M.2, mais moderno, com mais desempenho aí ó, 500GB, rodando a 3500MB por segundo de taxa de leitura aqui. Então, vai de NV2, e memória RAM tá aqui ó, parzinho de memória, sempre em Dual Channel, duas de oito, memória Geo Orion, tá aí uma memória muito bonita, com dissipador de calor na cor vermelha aqui, e pra montar esse PC inteiro, gabinete show de bola, excelente custo-benefício aqui da Montec, um gabinete com boa qualidade, o X2 Mesh Glass. Ele tem a frente toda furadinha, como você tá vendo aí na imagem, lateral de vidro, e já acompanha fãs aqui, então um gabinete bem legal, quer ver mais informações, tem o review completo desse gabinete no canal. Tá aí ó, PCzinho, show de bola, vai sair de um feno pra um Ryzen 7 5700X, vai aproveitar a RX 560, armazenamento NVMe, vai aproveitar o SATA que já tinha, fonte da Corsair show de bola de 600W, sobra demais aí no projeto, gabinetezinho novo pra dar aquele visual bacana, sistema de refrigeração líquida aí, pra deixar o Ryzen 7 congelado, e uma placa-mãe intermediária, vem comigo ver a montagem até o final, link de todas as peças aí na descrição. Bora montar aqui o watercooler da Superframe de 240mm Isengard. Olha lá, ele tem uma bomba com aquele S, que gira ali, as fãs de 120mm, tem um cabo aqui PWM, um ARGB de 3 pinos 5V, o watercooler vai ficar na parte de cima, no topo, a bomba gira, o que deixa você instalar em qualquer posição, não esquece de tirar o plastiquinho aqui de baixo, não esquece. Vem kit aqui pra Intel e pra AMD, vou separar aqui o que eu preciso pra AMD, seguindo as orientações do manual, sempre consulta o manual, tá tudo lá desenhado certinho. E vamos lá montar a bomba, coloquei essa pecinha aqui, e vou fixar aqui com os parafusos o suporte, o parafuso vem por cima, agora vou colocar aqui a mola, a travinha e a porquinha na parte de cima, tá aí montado conforme o manual, a bomba tem dois cabos, um PWM e um ARGB, vou colocar as fãs aqui soprando o ar no radiador com os parafusos longos que acompanha, fixar tudo certinho, e tá aí o watercooler montado com sucesso, tudo do jeito, coloquei o cabo splitter aqui, tudo belezinha pra colocar lá no gabinete, larga o like. Pessoal, dica rápida, não adianta nada você investir em hardware e deixar o seu sistema operacional desprotegido. Então, ó, no link do vídeo que você tá assistindo aí, ó, corre aqui pra baixo, tem um link aqui da Kaspersky, você vai entrar no site que já tá com um descontão bacana, e vai aproveitar aqui, ó, vir aqui, ó, escolher a distribuição que você quer, essencial, avançado ou prêmio, eu vou escolher aqui o Kaspersky Plus, escolhe pra quantos dispositivos e por quanto tempo, vou escolher aqui um dispositivo, um ano, comprar agora, e aqui você vai colocar o seu cupom de desconto, ó, prof.ramos, tudo maiúsculo, colocou lá prof.ramos aplicar, ó, mais 30% de desconto pra você pagar baratinho, ficar protegido, eu já baixei aqui o Kaspersky, vou instalar aqui na máquina do cliente, pra deixar tudo certinho, tudo bonitinho, tudo em ordem, pro cliente não ter problema nenhum, e só se preocupar em jogar, já que o Kaspersky tem o modo game, não pesa no jogo. Larga aquele like e continua com o vídeo da montagem. Bom, então eu já tô com tudo aqui na bancada aqui, processador, SSD, DDR4 aqui, placa-mãe, Snow Dog, não pode faltar no projeto aqui, a Braba, não vou usar essa pasta térmica aqui, que acompanha aqui, o sistema de refrigeração líquida aqui, da Superframe, então, sai do projeto aqui, essa pasta térmica sem marca, e vamos aqui com a Braba aqui, conferem comigo, 12.8 Watt, metro Kelvin, confia na Braba. Vou iniciar aqui fazendo graça, vou tirar a bateria aqui da placa-mãe, CR2032, e vou colar um adesivo aqui, que vem aqui na placa-mãe da ASUS TUF Game aqui, vou colar o do raio, e olha aí como a bateria já fica diferente aqui, dá um charme, olha aí como dá um visual bacana na placa-mãe, show de bola, já vou tirar o pachiquinho aqui do chipset, para não esquecer, pronto, a placa-mãe já não é mais nova, e agora vamos lá, vou instalar aqui o processador, olha ele aqui, o AMD Ryzen 7, da série 5000, o 5700X, um processador muito forte, com oito núcleos, 16 threads, 4.6 GHz de clock máximo, processador aqui, show de bola, vai sair de um feno, para um Ryzen 7, baita upgrade, quem já fez esse upgrade, comenta aí embaixo, a diferença da linha anterior da AMD, feno, para a linha atual Ryzen, que é um processador forte demais, bora lá abrir a caixa aqui, que está lacrada, faca Guinsoo aqui em ação, não vem cooler box, só vem o processador mesmo, confere aí, o Ryzen 7, 5700X, processador AM4 aqui, da linha 5000, e aqui na placa-mãe, o socket, AM4, nota que eu tenho aqui, nessa parte, um pino quadrado, aqui, formam quadrados, os demais são chanfrados, e aqui tem um triângulo, marcando o local do pino 1, vou puxar essa alavanca aqui, para baixo e para cima, já está aberto aqui, o socket AM4, e no processador, notem, eu tenho lá, a marcação triangular, aqui também, com pino quadrado, os demais são chanfrados, então, basta coincidir aqui, o pino dourado, lá no cantinho, soltar o processador, nota que ele já, encaixou, e agora fechar a alavanca, está aí, AMD Ryzen 5700X, instalado com sucesso, agora vou entrar aqui, com o armazenamento, da Kingston, NV2, de 500 GB, aqui ó, SSD, que promete aqui, 3500 MB por segundo, de leitura, PC Express 4.0 NVMe, vem nessa embalagem, lacrada aqui, então, faca disso nela, está aqui, o Kingston NV2, aqui, nota que tem um corte, um pedaço menor e maior, vou instalar ele aqui, no slot PC Express, 16X, aqui na parte de cima, ou eu posso instalar, nesse de baixo aqui, que tem o dissipador de calor, acho que eu vou instalar, aqui no de baixo, que tem o dissipador de calor, então, vou remover aqui, o dissipador de calor, não pode esquecer, aqui de remover essa fitinha azul, então, está aí, tirei, para o termopad, aqui, ter contato, com o NVMe, vou instalar as buchinhas, de fixação, aqui, que acompanha na placa mãe, tem a buchinha, o parafuso fininha, então, nota, instalei aqui, na posição 2280, aqui, as buchinhas de fixação, já deixei essa de cima, para um futuro upgrade, para o cliente, poder colocar mais um, SSD NVMe, e eu vou instalar aqui, onde tem o dissipador de calor, então, é bem simples, ele entra inclinado, assim, basta colocar aqui, no slot, e agora, o parafuso aqui, para fechar, e olha aí, Kingstone NV2, aqui, de 500 GB, instalada, com sucesso, e agora, é só colocar o dissipador de calor, de volta no local, está aí, o dissipador de calor, de volta aqui, na placa mãe, SSD NVMe, instalado com sucesso, agora, bora lá, vamos colocar aqui, a memória, parzinho de memória, GEO, Orion, com dissipador de calor, bem bonito, tem assim, na cor vermelha, mas, o cliente, comprou o preto aqui, ó, mais discreto, confere aí, memória, GEO, Orion, 3.200 MHz, 8 GB, CL22, 22, 22, 22, 52, 1.2 volts, a memória vem com selinho aqui, que é para o Ryzen, mas funciona também, então, pedaço menor aqui, para baixo, vou abrir aqui, os bancos cinza, o segundo e o quarto, se você preferir, A2 e B2, encaixar a memória por cima, na cana, vou colocar a placa mãe aqui, para apoiar na bancada, e fazer uma leve pressão, está aí, 8 GB, mais 8 GB, 16 GB, em dual channel, olha aí, a memória tem um visual, bem bacana, combinou aqui, com o PCB da placa mãe, preto, o cliente vai instalar, uma SSD SATA, que ele já tinha também, o procedimento que eu vou mostrar, agora também, vale para um HD, então, aqui na parte de trás, eu tenho um local, para conectar o cabo SATA, de dados, que é esse menor, e o cabo de alimentação, lá da fonte, nota que forma um L, os dois cabos, tanto de dados, quanto de alimentação, para você não ligar errado, o cabo de dados, acompanha aqui a placa mãe, deixa eu tirar aqui do saquinho, vem dois cabos aqui, um, com uma ponta em ângulo, fazendo 90 graus, e a outra ponta reta, deixa eu mostrar para vocês aqui, que na parte interna, forma o L, confere lá, para você não ligar errado, e o outro cabo aqui, com as duas pontas retas, então, dependendo da montagem, você vai usar um cabo ou outro, ou se tiver dois SSDs, um SSD ou um HD, vai acabar usando os dois cabos, vou ligar aqui, o cabo de dados, então notem, Formul L, e Formul L no conector, vai ligar assim, desta forma, e a outra ponta, vai ligar na placa mãe, aqui em qualquer uma, dessas portas SATA, vou ligar aqui, nessa porta, e vai vir um cabo da fonte, que é o cabo de alimentação, aqui, SATA, nota que ele também, forma um L aqui no conector, e eu vou ligar aqui, para alimentar o SSD, então, cabo de dados, cabo de alimentação, está aí, o SSD NVMe, aqui de baixo, e o SSD, SATA aqui, ligado na placa mãe, e ligado na fonte, é lógico, que você ligar um NVMe, tipo, para todo esse trabalho, aqui, de conectar dois cabos, vou aplicar aqui, agora, a Snow Dog, no processador, aqui, para ter a menor temperatura, possível, vou fazer uma linha, aqui, de fora a fora, e espalhar, com uma espátula, aqui, criando uma camada, fina e uniforme, confere aí, comigo, uma camada, fina e uniforme, de Snow Dog, aí, sobre toda a superfície, do processador, bora lá, agora, vou entrar com a placa mãe, lá no gabinete, vem comigo, então, bora lá, preparar aqui, o gabinete, para receber uma placa, micro ATX, com uma chave de boca, de 5 milímetros, eu vou tirar aqui, a bucha de fixação, sextavada, do local, que estava para a ATX, e colocar aqui, na posição, para uma placa, micro ATX, lembrando que a placa mãe, não encosta na chapa, no fundo do gabinete, já está tudo certinho, aqui agora, vou remover os espelhos, aqui, que vieram soldados, aqui, porque eu vou colocar, esse daqui, de parafuso, no gabinete, para quando o cliente, quiser fazer um up, no futuro, basta remover o parafuso, aqui, fica bem melhor, vou colocar o espelho, da placa mãe, que vem lá na caixa, da placa mãe, som para baixo, teclado para cima, entra de dentro, para fora, e basta fazer uma pressão, aqui, pronto, o gabinete, já está certinho, para receber a placa mãe, vamos agora, colocar a fonte, aqui, no compartimento, aqui na parte de baixo, no cover, está aqui a VS600, da Corsair, aqui, fã para baixo, os cabos, vem eslivados aqui, mas ainda, aqueles cabos coloridos, coloquei a fã para baixo, quatro parafusos, de rosca grossa, aqui, para fixar a fonte, foi um, foi dois, curte o vídeo, foi três, larga o like, foi quatro, deixa aquele comentário, bacana, fonte instalada, vou puxar o ar de baixo, jogar para fora, o gabinete, tem filtro de poeira, na parte de baixo, bem legal, agora, que está tudo certinho, aqui, eu passei o cabo, aqui, CPU 4 mais 4, de oito pinos, vou entrar com a placa mãe, ali, coincidindo com o espelho, antes, trava com trava, vou alimentar ali, o conector CPU, de oito pinos, encaixar a placa mãe, no espelho, já vai coincidir, as buchas de fixação, aqui, com os parafusos de rosca fina, que acompanha o gabinete, vou fixar a placa mãe, com todos os parafusos, certinho aqui, deixa aquele like, para o vídeo, a placa mãe, já está no lugar certinho, vou colocar esse cabo, splitter aqui, que veio com o watercooler, ligando no CPU fã aqui, e jogando lá, para a parte de trás, para ligar as duas fãs, que vem no watercooler, da super frame, watercooler no topo, esse gabinete, é muito apertado, o watercooler, deu ali no talo, gravou, passei isolante, ali no cabo da fonte, para dar um acabamento, nos cabos coloridos, trava com trava, vou ligar o cabo, de alimentação, aqui da placa mãe, de 24 pinos, está no lugar, bacana, agora o cabo aqui, USB 3.0, tem uma travinha ali, de plástico, não tem como ligar errado, agora o cabo SATA, aqui para ligar o SSD, vou conectar ele na placa mãe, tem quatro portas SATA, pode ser em qualquer uma delas, vou ligar uma parte aqui, jogar o cabo lá para trás, para ligar no SSD, agora aqui, os cabos do panel frontal, vou ligar, conforme a ilustração, que você está vendo aí, achou o pino que falta, do lado eu ligo, desliga na frente, eu reset, do lado do power switch, é o power LED, com o positivo para fora, e na frente do power LED, o HD LED, também com o positivo para fora, o USB, falta o pino no cantinho, pode ser em qualquer uma, dessas duas portas, só tem um jeito de conectar, tem um pino faltando no cantinho, beleza, agora aqui, o cabo ARGB, de três pinos, cinco volts, vou ligar aqui, no conector ARGB, tem um pino faltando no meio, não tem como ligar errado, agora aqui, o HD áudio, falta o pino no penúltimo, vou ligar aqui, o painel do áudio frontal, lá na frente do gabinete, tudo conectado certinho, na parte de trás aqui, vou ligar as duas fãs, do outer cooler aqui, no cabo splitter, aquele cabo Y, já liguei o cabo Molex, aqui também, que vem da fonte, para alimentar lá, a frente do gabinete, lá, as fãs do gabinete, que já vem no gabinete da Montec, está tudo certinho, está uma bagunça de cabos aqui, vou ligar o outro cabo ARGB, na ponta do outro, está ligando um no outro, em série aqui, do outer cooler, beleza, o SSD da SanDisk, já está aqui na gavetinha, estou com uma fita isolante, um band-aid de fita isolante, aqui na ponta do dedo, coloquei a gavetinha, no lugar aqui certinho, basta encaixar, depois parafusar, debaixo do gabinete, olha lá, encaixei certinho, vou parafusar, aqui debaixo, agora para prender, com esses parafusos aqui, que dá para rosquear, até com a mão, já está no jeito aí, e agora ligar aqui, um cabo, que vem da fonte, aqui SATA, e o cabo de dados, o cabo de dados é o pequeno, que vem lá da placa mãe, e o grande é o que vem da fonte, já conectei certinho, e está aí, o SSD SATA está instalado, com sucesso, aí no gabinete da Montec, show de bola, deixa aquele comentário bacana, tem uma bagunça de fios, para arrumar aí, mas tem um espaço bacana, atrás do gabinete, agora vou entrar com ela, a RX 560, aqui uma placa da AMD, com 4 GB de VRAM, plaquinha bem simples aqui, mas que é melhor, que o vídeo integrado, vai dar conta do recado, aqui com uma VRAM interessante, o cliente já tinha a placa, vamos aproveitar, depois o cliente pode dar um up, ele tem fonte para isso, vamos lá conectar no PC Express 16X, já vou abrir aqui, o slot, basta puxar a travinha, já tirei lá, os espelhos da placa, vou tirar o acabamento do gabinete, beleza, colocar a placa mãe em cima do slot, fazer uma leve pressão, já encaixou, agora colocar o parafuso ali, para fixar, a placa de vídeo, não precisa nem de alimentação, essa placa, não tem nenhum cabo que vem da fonte, só o parafuso de rosca grossa, que acompanha o gabinete, prendi um aqui, prendi dois, está tudo certinho, vou fechar o espelho ali, com essa versão de parafuso, que se o cliente precisar, colocar uma plaquinha de rede Wi-Fi, alguma coisa, amanhã basta tirar o parafuso, e voltar com o acabamento do gabinete, aqui está tudo certinho, largo o like, olha aí, vamos conferir, o watercooler ficou aí, na risca desse gabinete, lá na descrição do fabricante, diz que não cabe, mas eu coloquei na forçada, mas a fan, não teve espaço, para colocar a fan lá no fundo, então eu tive que comprar, uma fan daquelas Slim, quase não deu ali, pegou, ficou bem rente, no dissipador de calor, na memória, é um gabinete bem compacto, bem apertado, mas eu ainda vou colocar uma fan ali no fundo, para melhorar o fluxo de ar, só que uma fan Slim, aquela fininha, porque aqui estava no gabinete, não cabe, ela bate ali, não entra, eu tentei até fazer uma gambiarra, cortar o pedaço ali, mas não deu certo, então vamos colocar essa fan Slim, que dá a casa, é uma fan mais fininha, está vendo, ela tem 15 milímetros apenas ali, de espessura, para você conseguir, colocar naquele espaço curtinho lá, e não perder esse espaço, de ventilação, de circulação no gabinete, olha como ela é bem mais fina, uma fan fininha Slim, bora colocar ela lá no fundo do gabinete, sempre tem uma solução bacana, se você parar, pensar em gastar um dinheiro, é lógico, olha lá, coloquei a fan, deu certo, então até com folga, gabinete compacto é assim mesmo, parafusil aqui na parte de trás, a fan da casa, ela não tem RGB, não tem nada, mas ela tem um preto ali, com brilho bem legal, vai dar uma refletida, no RGB das fans em cima, ficou bacana hein, show de bola, já arrumei todos os cabos, aqui na parte de trás do PC, tudo organizado certinho, como eu costumo dizer, fechou a tampa, está lindo, olha aí o PC montado, as duas fans da frente, soprando o ar para dentro, aquela fan slim jogando o ar para fora, e as fans da watercooler, também jogando o ar para fora aí, as memórias pretas, apagadonas ali, mais a bomba aqui, da super frame, chamando a atenção, aqui com aquele espelho, fundo infinito, o RGB nas duas fans ali, o watercooler dando a conta, na risca, na risca, está aí a RX 560, só esperando aquele upgrade, no futuro aí, de placa de vídeo, o PCzinho ficou bacana, posta aí nos comentários, se você tem um processador mais antigo, deixa eu tirar o plástico aqui, enquanto isso, e você quer fazer um upgrade também, pronto, já tirei o plástico ali, da bomba da super frame ali, do watercooler, ficou bem bacana, é praticamente um PC novo, só aproveitando algumas peças aí, do antigo AMD FX, olha aí, a visão tripla, esse gabinete é compacto, é bem bacana, tem uma frente toda em mesh, para facilitar o fluxo de ar, já acompanha essas duas fãs da frente, mais uma fã do fundo, que eu tive que trocar, para conseguir colocar o watercooler, mas ficou bem bacana, ele tem aí, a lateral de vidro, está sem o vidro, para não fazer reflexo aqui no vídeo, PCzinho show de bola, larga o like e comenta aí. Bom pessoal, está aí, mais um PC Gamer, montado aqui no canal, dessa vez, reaproveitando aqui, algumas peças, e aposentando um Fanon FX, de vez aqui, então, PC AMD Ryzen, show de bola, com excelente desempenho aqui, usando um processador 5700X, parzinho de memória, em dual channel aqui, G e Orion, coloquei uma fã, fina aqui, uma fã slim no fundo, para conseguir montar aqui, o watercooler, de 240 milímetros, da Superfame, no topo, desse gabinete compacto aqui, Montec X2, mas deu tudo certo no final, aproveitei a placa de vídeo aqui, RX 560, e estou aqui, com a ursão da Casper, já instalando o Casper, aqui para o cliente, ficar com a máquina protegida, tudo certinho, se você não está com o seu PC protegido, não vacila, link aí embaixo, já com descontão, com o cupom, PROF.RAMOSTUDO MAIUSCULO, mais 30% de desconto, agora não tem desculpa, para você não proteger seu PC, continuando aqui, placa, uma intermediária, B550M, a máquina ficou com visual, bem bacana, o watercooler deu na risca, aqui teve que dar aquela, arrumada, aproveitei a fonte do cliente, 600 watts Corsair, fiz uma graça, ali coloquei uma fita isolante, para esconder os cabos coloridos, que a galera não gosta, eu achei que ficou legal, está aí tudo certinho, tudo belezinha, tudo no jeito, coloca nos comentários, o que você achou desse PC, gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os colegas, que curtem PC Gamer, larga aquele like, e até a próxima, link de todas as peças, aí na descrição,